Agora que nós revisamos a combinação, dá para responder o seguinte, se a gente está lidando com canais BSC, que são sem memória e BSC, a probabilidade do decodificador ter um erro decodificando um bloco vai ser dada por essa fórmula. Antes da gente buscar entendê-la, só lembrem que em comunicações digitais a gente já lidou com a probabilidade de um símbolo, por exemplo, numa comunicação 4PAM a 2 bits por símbolo, a gente já lidou com a probabilidade de erro de cada símbolo, a gente já lidou com a probabilidade de erro de bit, e esse PDM agora é diferente. Ele vai indicar a probabilidade do decodificador errar um bloco inteiro, ou seja, ele não conseguir decodificar corretamente. Lembrem do canal BSC, se porventura eu disser que nos N bits, eu tenho N bits que eu transmiti na palavra código, se eu disser que J foram errados, para aquela palavra código em específico, eu teria então a probabilidade, naquela situação específica, eu teria a probabilidade de erro sendo dada por P elevado a J, ou seja, esse expoente é o número de erros, e aqui 1-P, o expoente dele é o número de acertos. Aí vejam, não interessa se o erro do bit aconteceu na primeira posição, na segunda, na terceira e assim por diante. Então aqui, eu tenho um código que ele me permite corrigir até T, não sei se dá para enxergar direito aqui o T, desculpa, o T aqui de tatu, ele consegue corrigir até T. Então, eu vou estar tentando contabilizar, na hora de calcular essa probabilidade, as situações onde eu transmito N bits, eu tenho mais do que T, ou seja, eu tenho T mais 1, T mais 2, T mais 3, até N. E aí vejam só, todas essas palavras códigos que tenham J erros, elas têm P elevado a J, 1-P elevado a N menos J, com probabilidade de erro. Mas quantas elas são? Aí é justamente o cálculo que nós fizemos anteriormente. O número de maneiras de eu ter J erros e uma palavra de N é justamente a combinação de N e J a J. Então, com isso ficou explicado o somatório, porque eu tenho que levar em conta, por exemplo, vamos supor aqui que T seja 2. Eu tenho um código que consegue corrigir até 2 erros. Então, eu teria que considerar que, para uma palavra código, digamos que esse N seja 5. Eu teria que considerar que, se houver 3 erros, 4 erros ou 5 erros, o código não vai conseguir decodificar corretamente. Então, eu tenho que levar em conta a combinação de 5, 3 a 3, 5, 4 a 4, 5, 5 a 5. E aí, fazer o cálculo de cada uma delas. Pois bem, aqui a gente poderia esperar um sinal de igual. Mas esse sinal de menor ou igual, é porque, como eu havia dito antes, quando nós dizemos que a capacidade de correção de erro de um código é T, significa que, garantidamente, ele corrige todas as situações que tenha T ou menos bits errados. Mas, ele também pode corrigir alguns erros além disso. Ou seja, para algumas, por exemplo, situações, vamos supor que ele corrija 2, como o nosso exemplo anterior. Em algumas situações de haver 3 bits, ele pode, eventualmente, decodificar corretamente. Então, por isso aqui, que é o menor ou igual. Agora, notem. Quando a gente vai olhar essa fórmula toda, é chato de fazer todo esse somatório. Então, tem uma aproximação que é bastante usada, que é essa. Eu posso fazer uma aproximação, desculpa, eu confundi aqui. Essa, na verdade, é a probabilidade de erro de bit. A aproximação que eu queria dizer é que, muitas vezes, vale pegar só o termo daqui, que é o mais significativo. Certo? Por exemplo, é o termo que contabiliza menos erros. Tá bom? Então, essa é a aproximação. Agora, aqui eu já estou falando de uma outra coisa. Eu já não tenho mais o PM como sendo a probabilidade de errar o bloco inteiro. Aqui é a probabilidade que a gente está mais acostumado, talvez, que é do erro de bit. E ela pode ser aproximada por essa expressão. Então, voltando, se vocês tiverem dificuldade com essa equação, relembrem combinação de análise combinatória e façam todo o raciocínio que a gente descreveu até se familiarizarem com que ela é importante.